Oi gente, tudo bem? Hoje vocês estão me vendo de um ângulo diferente porque eu vou gravar um Reels pro meu Instagram e aí pra vocês poderem ver por trás das câmeras, vou ficar com o celular aqui, vocês terem uma ideia de como vai ser nem eu sei na verdade né, que eu acho que vai ser um pouco difícil fazer essa transição, mas vamos tentar eu vou me inspirar numa influencer eu acho, que se chama Bex Beauty ou Bex Beauty, alguma coisa assim e eu também me inspirei pra fazer aqueles vídeos de décadas nela vamos começar, a parte que ela tá no início né, é a parte que tá desarrumada e aí pra fazer esse tipo de vídeo a gente grava 1500 vezes como é que é esse negócio? A transição é tipo como se o seu rosto fosse uma máscara né então, pelo que eu percebi que ela fez, ela pegou o celular, segurou e deu zoom ao mesmo tempo que ela levantava o rosto ela dava zoom eu já ensaiei aqui, não ficou tão bom não, mas vamos ver arrumar o cabelo que pode ficar feio, mas nem tanto né ai meu Deus, o problema é que ela deixou a câmera numa distância que não é muito longe do rosto, porque tem que dar tempo de dar zoom na mão eu vou fazendo vários takes e salvando todos, porque um tem que prestar né eu acho que isso ficou bom eu vou fazer mais uns 5 pronto gente, já fiz o primeiro take que eu tô sem maquiagem, agora é o segundo que é como se a máscara voltasse assim e além de voltar tem que virar o rosto vamos lá, ai a câmera ela já tá mais próxima fica com cara de doida cara de doida de novo acho que eu entendi o que ela fez, ela botou a mão bem perto da câmera assim pra ajudar na transição agora como é que eu vou saber se deu certo, eu só vou saber se deu certo quando eu fizer a parte maquiada né ô meu pai pronto gente, algum tem que estar bom agora eu vou me maquiar e volto pra gente fazer a outra parte voltei com certeza eu vou ter que ficar parando pra emolhar o cabelo gente que eu não tenho gel de cabelo eu não vou passar óleo de coco que uma vez eu passei saiu só depois de umas 10 semanas eu tenho que arrumar meu cabelo peraí gente eu não quero ele colado na cabeça não mas também não quero muito solto vamos lá agora é a parte que finge que tá tirando a máscara então eu tenho que ficar com a minha mão bem perto da câmera assim ó pra fingir que eu tirei a máscara entendeu tô tentando puxar os meus baby hair mas eu não sei fazer esse negócio o que que eu vou fazer agora? agora eu vou desligar também a luz da minha penteadeira que eu já ia esquecer porque quando eu deixo só a ring light eu acho que valoriza mais a maquiagem e vou acender minha luz no fundo enquanto isso meu cabelo vai secando eu vou ter que nem vou ter que ir que nem uma pamunha lá no chuveiro toda hora molhar vou colocar a cor azul que eu gosto de colocar a cor que tá a maquiagem aí aparece mais entendeu? a diferença ai o que que eu reparei que ela faz? na hora ela levanta a cabeça assim bem de leve e tirei a mão agora eu vou fazer a viradinha pro lado né que como eu fiz a arrumada também virando pro lado vou fazer virando meu cabelo já tá secando ódio quando eu quero que seque de dia não seca mas sabe que eu tô gravando essa bagaça seca ai agora é aquele momento vergonha que a gente fica sensualizando e eu vou filmando minhas caras e bocas agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou editar gente o aplicativo que eu vou usar pra editar é o KineMaster ele é um aplicativo muito completo parece até de edição de vídeo de computador eu claro que eu já editei o vídeo pra você dar certo porque eu fiquei ansiosa mas agora eu vou editar tudo de novo com vocês eu venho aqui em criar projeto e aqui você já pode escolher o tamanho do seu vídeo como eu vou botar no Reels eu coloco nesse aqui ó 9 e 16 que é o tamanho do IGTV também e ai eu vou vir em mídia e vou vir nos meus vídeos favoritos que eu já deixei salvo a primeira sequência é essa daqui vou colocar logo todos de uma vez pra evitar a fadiga tá vendo esse primeiro take? eu não vou usar o take todo no final, na hora da movimentação eu vou cortar, ó na hora que chega bem próximo da minha mão ai eu venho em aparar separar no indicador de reprodução e na lixeira ai esse outro take que é o que vai encaixar nele eu vou pegar também na hora da movimentação na hora que a minha mão passar perto da tela ó, aí já formou a primeira parte agora no final é a hora que a minha mão vai passar na frente da lente de novo aí eu seleciono, ó dá pra fazer arrastando também arrastei até demais daí aqui no terceiro take ai, cara, que eu fiquei muito engraçada eu vou pegar também na hora que eu tô baixando a cabeça e no final desse take que é quando eu viro eu não vou esperar eu virar completamente é na hora que eu estiver virando, tá vendo? ó aqui meu rosto tem que estar em movimento e aqui também no início desse último, né? ó é na hora que eu estiver movimentando e agora é só colocar a parte que eu tô fazendo carão que ai eu fiz uns takes separados eu peguei uma parte desse uma parte desse só que vocês vão ver que no vídeo tem uns efeitos que eu baixei no próprio aplicativo que começa exatamente aqui eu venho no mais e ai eu vim nesse efeito aqui, ó de ada espacial você tem que baixar, tá? e eu usei esse daqui que é o right tá vendo aqui esse numerozinho que fica embaixo? você pode escolher que é a velocidade eu coloquei na velocidade mais rápida e ai em algumas da mudança de um take pro outro eu coloquei esse efeito é basicamente isso eu não vou botar a própria música aqui porque uma dica, inclusive, pra quem faz Reels, né? é você colocar a música direto lá no aplicativo mas aqui também você pode acrescentar, tá? música, se você tiver na sua galeria aqui também tem galeria de músicas tem muita coisa que dá pra fazer nesse aplicativo dá pra fazer chroma key ah, inclusive, lembrei eu também ajeitei a qualidade da imagem que foi aqui, ó ajuste é o contraste que eu aumentei um pouquinho a saturação também aumentei a temperatura eu diminui um pouco coloquei mais azulado porque o iPhone ele deixa a imagem mais amarelada as vezes eu mexo na sombra, ó quando fica muito escuro atrás e ai eu vim aqui no final e botei aplicar a todos como eu estava falando pra vocês tem muitas opções nesse aplicativo gente, quando você aprende a mexer em todas as funções você fica chocado eu tava olhando uns tutoriais no YouTube tem muita coisa que dá pra fazer aqui ai pra salvar é, só vim aqui nessa setinha de cima você escolhe a qualidade que você quer eu sempre coloco na alta e clico em exportar e pronto bom gente, ainda tô com o cabelo molhado aqui é exatamente assim que eu não gravo pro meu Instagram eu faço maquiagem edito o vídeo e posto é quase ao vivo a não ser, não sei deixar guardado eu fico ansiosa eu espero muito que vocês tenham gostado se você quiser baixar o KineMaster eu vou deixar o link aqui no box de informações é, se você gostou não esquece de clicar em gostei quem fizer me marca pra eu compartilhar um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau